Olá! Luizinha! Será que se eu não parar, ele fica assim até amanhã? Não, porque tem a equipe inteira aqui, dependendo da nossa gravação para terminar, para ser liberado, para ir para casa, né? Quadro novo aqui no canal! Qual é a música com emojis! E eu quero ver quem vai ser o grande conhecedor de músicas aqui Com certeza a Taiane É Taiane Cara, é capaz de terminar 0x0 esse jogo Eu não conheço nada de música Eu só conheço a Cris nos sessões, Rebuliço Pra vocês entenderem como é a dinâmica do jogo É fácil Se inscreve no canal Porque senão você não consegue ver o jogo É, já tá ficando mudo aqui A minha voz já tá fazendo Luzinha Beleza, agora que você tá inscrito, o jogo é o seguinte Vão apresentar pra gente num quadro que tá ali Mas você vai ver na tela Músicas transformadas em emojis E a gente precisa descobrir e vencer o duelo Mas pra falar Luzinha Tem que bater na luzinha Ninguém entendeu, Lucas Vai aparecer os emojis A gente tem que fazer clave quando faz luzinha É simples Quando a gente souber que música é que tá camuflada entre os emojis Tem que apertar primeiro Luzinha Tem que fazer isso, tá? Vou cobrar Tá bom Tem que fazer isso Porque bateu, tem a chance de falar Acertou, ganhou um ponto Errou, perdeu um ponto Se errar, perder ponto Esse jogo vai terminar menos 8 a menos 6 É verdade Errou, descartou a resposta Volta a valer de novo Vai, tenta acertar, entendeu? Então tá, vou apertar toda a valer Luzinha, luzinha, luzinha Luzinha, luzinha Para de quebrar Parece um efeito de árvore de Natal Hoje é a noite é festa Festa pra chus Hey Já deixa seu like E vambora Pra primeira música Na tela 1, 2, 3 Mão aqui na orelha Mão na orelha Mão na tua orelha, idiota 1, 2, 3 e vai Qual é a música? Luzinha Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimento Invadiu meu coração Meteoro da paixão Que é o rei? Essa é pra vocês Que assistem e gostam do Luan Santana Deixa seu like Porque eu já tô ganhando Agora assista aí de camarote Eu bebendo gel Tomando pinote Cobrindo na balada Bora Próxima música Mão na orelha 1, 2, 3 e vai Luzinha Não Olha só Foi o que você fez Foi o que você fez Eu acertei Mas acertou porque você teve tempo de pensar Tá, mas que idiota é isso? Apertar é sem saber Olha só Quando apertar Tem 3 segundos pra falar Ok? Que isso, gente Óbvio 1, 2, 3 Não sabe que tá valendo de novo Deixa eu falar Eu posso falar? O tempo passou Pergou Vai, tá valendo de novo E eu fiquei irritado Tá valendo de novo Tempo e um emoji irritado Tempo e um emoji chateado Irritado É um relógio Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac É alguma coisa Ah, eu tô falando dica Não posso falar Alguma coisa que eu Ah, bozinha Não sei por que eu fiz isso O tempo passou Monorelha O estilo da música Sertanejo Sertanejo Ai, meu Deus Pare Até quando você vai Eu não sei sertanejo Ai, ai Seu ti Pego Vai, safadão Pode dizer o cantor O cantor Mais uma dica Mais uma dica Então vai Vai Eu sei lá quem é Henrique Juli Ah, mano Vocês tão de brincadeira comigo Peraí Cuida bem dela Você não vai Não é deles Não é deles Não é Então não conheço Henrique Juliana Qual era a música Vamos ver pelo menos a gente sabe Que desgraça era essa Qual era a música, produção Na Hora da Raiva Bruno e Marrone O que que é Na Hora da Raiva? O que que é Na Hora da Raiva? Na Hora da Raiva? Na Hora da Raiva? Eu conheci essa música O Felipe não Era minha chance de ganhar Gente Nunca Ouvir na vida Vamos lá Mão na orelha Sem apertar Sem saber Eu conheci a música Eu conheci a música Vale Meio Não Um, dois, três e vai Cara, mas os emojis tão complicados hein Anjo faça uma Luzinha Ô Lorde Ô Lorde Anjos 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 do Rapa Meu Deus, moleque Qual que é o seu problema? Eu sei que é Ô Lorde Ô Lorde Tá errado Luzinha De novo Vai Anjos do Ivo Mozart Caraca, cara Você tem problemas? Qual que é o seu problema? Derrame? Estilo Vai Ah, você só bota o sertanejo Vamos usar o gog Não Anjo Eu vou cantar pra te beijar A noite inteira Sem pestanejar Acertamos Então eu já sei Anjo, microfone, casal, se amando Esse é o nome da música Esse é o nome da música Vamos perder de novo? Cantor Jorge Mateus Agora Peraí que eu sou especialista em Jorge Mateus Eu não sei nada Busca é de qual ano? Quem fez esse jogo, gente? Por que que não botou um rock'n'roll? Não botou uma música famosa? Calma aí O Jorge Mateus eu conheço, pô Iê, iê, passo o dia, passo a noite O que que isso tem de anjo, gente? Acabou, acabou Desistimos Vai Qual era a música? Vai ser uma música idiota Que eu conheço Quer ver? Quer ver? E os anjos cantam Eu não acredito Me bate Me bate Não é pra bater mesmo, não Ué, eu fechei a ponta A dor da minha mão Próxima, vai Rosinha Olha a onda 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 Mas aí é música da tua época Não é música da minha época Olha a onda Olha a onda Vou te pegar Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga então nessa nova onda Vou pirata O rei da embarcação Vou te pegar Esse é o campeão da tradição Eu não sei a letra Dois a zero Você vê que eu sobrevivi a fase do sertanejo Mas já chegamos Mas olha que música de onda a onda é isso Ah, me poupe que você conhece muito bem essa música Próxima vai Eita Que isso Idé Luzinha Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim É só música da época dele De 30 anos atrás Não, não liga pra ele Pra ele Bota o MC Kevin aí Bota a música da atualidade Bota a música antiga Obrigado Que surra Vai Luzinha, eu, você, meu filho e o cachorro Do Luan Santana Errou Casa, violão, cachorro Já dá esse é de Arlindo e Moratruz E eu não sei quem são Vai, quem é que canta Quem é que canta Simone e Simaria Acabou, vai Eliminada a música Aí eu vou conhecer, quer ver? Eu sei qual é Meu violão e nosso cachorro Tá, caguei Não sei que música é essa Então vai, próxima É, eita Pare O carro tá Pare Minha casa Pare Não dirige em alta velocidade Música Não tenho carro Não tenho casa Eu não tenho carro É, é o Não tenho casa Nossa Antana É Lepo Lepo ou é Lepo Lepo? Tem que gostar do Lepo Lepo, não é? Lepo 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 Lepo, eu sou muito bom Eu não consigo interpretar o bagulho Vamos pra próxima 4 a 0, moleque Tá virando Alemanha e Brasil Mão na orelha É a última É a última pra fechar 5 a 0 Valendo 5, hein? Ah, claro Tá com medo? Tô, óbvio Ganhei o jogo inteiro Então, agora valendo 5 Me poupa Me poupa Valendo 5 pontos pra mim 1, 2, 3 e vai Luzinha Mas dá tempo Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão A gente pode, não, pera aí, pera aí A gente pode deletar esse vídeo e fazer outro Eu não participei do vídeo 9 a 0 Que isso, 9? Você falou que valia 5 Você negou, você não deixou Ah, mas se você acertar, você ia valer 5 Claro Ah, não, tudo bem Ó, abre mão desses 5 extras aí 5 a 0 A maior goleada da história Eu não participei no vídeo de hoje E bota mais um aí, não Agora é questão de honra Você não tá brincando Sou eu sozinho Sai Muda aí, ô, Rafa Muda aí Você quer acertar uma, isso? Eu quero uma, não é possível, cara Tadinho, ele quer acertar uma Pode ir Luzinha Um símbolo de play Dá o play Acelera Aquilo ali é um copo de café ou de leite? Não importa Você que tem que saber Não tem que receber dica Eu, hein Mas eu não sei que desenho Esse é uma garrafa? Tu já sabe? Sim Não é possível Esse símbolo azul é do YouTube Só que é que versão azul Pera aí, não Deixa eu descobrir Por favor, por favor, por favor Nunca mais Eu posso falar? Vou destruir isso aqui Posso falar? Eu nunca mais gravo esse vídeo Pense atenção Primeiro E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Gente, eu sou um adolescente Eu não conheço essas músicas Essas músicas não existiam na minha infância Pela boca, moleque Tô fazendo 26 anos Pelo amor de Deus Mentiroso É maluco 12 anos que eu tô fazendo Eu, hein Tem mais um Tem mais um Vai, Lucas Vai ficar 10 horas de vídeo Bota aí pra mim Ele tem que acertar Vai, agora tá acertado O sapinho faz Não, Lucas Não, Lucas Pensa Sapo, banho Lucas Pô, me deixando nervoso Para Pensa, Lucas Pensa, vai Olha só É muito fácil Calma aí, ninguém para Eu vou acertar esse demônio Pensa, pensa que tá fácil Tô começando a ficar estraçado Pensa que tá fácil Para Deixa eu acertar Luzinha O sapo não lava o pão Aeeeeee Tô no novo Tem que botar música infantil para mim Esse negócio de Bandecer na boquinha da garrafa Da época que eu tinha dois anos Não vale isso Mentiroso Pô, botou Música antiga É muito mentiroso, cara Pô, tá bom São só 4 anos de distância Esperem Se inscrevam Porque vai ter parte 2 disso E eu vou me preparar Não, o negócio é o seguinte Eu vou me preparar Na próxima Tem que ter mais gente aqui Tem que ter Bruno Tem que ter Tayane Tá bom E eu vou comprar Ah, eu vou comprar um aplicativo de músicas e vou ficar ouvindo 24 horas todas as músicas do mundo pra poder ganhar. Pra poder ganhar. E vou me preparar, se prepara. Tá bom, tá bom. Mas olha só, só queria lembrar uma coisa, 5 a 0. Só isso que eu quero lembrar. Não, mas não valeu, jogou sozinho, eu não tava participando. Só isso que eu quero lembrar. Eu não tava participando. Se inscreve no canal, deixa seu like se você quer mais vídeos desse desafio. Quebrei o meu. Assiste os vídeos que estão aparecendo aqui na tela, vai lá, assiste, 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 assiste. Cadê eles? Cadê eles? Não clica neles! Porque vai ter parte 2 e revanche. Valeu, galera!